O Bela, onde o Noah ficou realizado com tanta luz, hein? Ficou, amor. Gente, eu nunca vi ele dar tanta risada que nem ele deu ontem. Ele é muito bonzinho. Ele olhava aquelas luzes no shopping. Nossa, que gotosão. Sabe o que ele gosta? Ele ama colorido, você viu? Gosto. Iluminação, ele fica. Aí as pessoas iam falar com ele, ele mostrava aquela gengiva linda dele. Os dois, né? Acabou o negócio? Acabou. E hoje você foi no mercado, mas eu esqueci de falar pra trazer. Ela vai fazer o café com papel toalha. Você sabe que dá certo, porque eu já fiz isso umas três vezes aqui. E é mais barato, né? Só ficou curto, né? Hã? Só ficou pequeno. E é mais barato, né? Amor, eu não sei. É, é mais barato, né? Incompensa, né?